Olá, chegou a altura das cerejas, as cerejas do fundado, que são sem dúvidas as melhores que temos em Portugal, provavelmente do mundo. Esta semana está, obviamente, no folhito do continente e eu vou fazer uma receta que vocês tenham a certeza que vão adorar, uma tarte de cerejas. Muito simples, vamos a fazer a massa também. Colocamos farinha. Atenção que todas as medidas estão aqui mesmo ao pé dentro do YouTube. Açúcar e manteiga a temperatura mesmo. Se não tiver uma máquina, uma KitchenAid, pode fazer a mão, vai ser mais fácil amassar assim. Continuando, a massa trabalha sozinha. Agora vamos a fazer o recheio. Vamos a precisar das maravilhosas cerejas do fundado. E temos que dizer que as do fundado são extraordinárias. Vamos acrescentar agora aqui. Primeiro vamos ligar o lume. E vou fazer uma mistura de açúcar com maicena. Ok? Vamos a colocar as duas em um batijete. Misturamos bem. Agora, quando comece a alugar o zumo, vamos acrescentar. Acrescentamos o zumo de um limão. A seguir, acrescentamos a mistura de açúcar com maicena. E deixamos cozinhar mais ou menos durante 15 a 20 minutos. Agora uma parte que eu gosto imenso. Olhem a qualidade da massa. Sempre bom dar um bocadinho, umas voltinhas a mão também. Para sentir o carinho nosso. Depois fazemos uma espécie de círculo. Colocamos farinha na base. Atenção, o forno tem que estar ligado a 180 grados. Não sei se já avisei, mas aviso. E temos uma forma untada com manteiga e farinha. E agora vamos a fazer... Vamos a dividir esta parte mais ou menos em dois terços para a parte de baixo e um terço para a parte de cima. Vamos espreitar agora e começamos a esticar. Já metimos aqui a massa. Agora vou cortar com a faca e com o próprio rolo. Pirinhas. Que vão ser para colocar por cima da tarte. Olha a textura do recheio como fica. Vão ver como a maicena, ligatudo... O importante é que as cerejas não estão completamente cozinhadas. Porque vai ao forno ainda e vão completar. Vamos a colocar agora o recheio aqui dentro. Espalhamos bem. Depois começamos a colocar a parte superior. Por último, fechamos os lados, assim. Para que fique tudo bem antes de levar ao forno. E agora a super tarta de cereja do fundo. E agora? A CIDADE NO BRASIL